Última tentativa, caiu a conexão, eu sou Rafael Guanabara, direto aqui de Israel. O chamado Certificado Verde começa a valer oficialmente a partir desta quinta-feira. Ele vem com o objetivo de coordenar viagens dentro da Zona Schengen. Todo mundo querendo saber do tal passaporte verde e todos contrários à exigência de vacinação. Os vacinados não precisam fazer quarentena de 10 dias. Mas se você não tiver esse passaporte verde, você não pode ir a uma academia, não pode almoçar ou jantar num restaurante fechado, participar de feiras, espetáculos, cinema, teatro. E para quem não tem um, é necessário recorrer aos testes constantemente para ter acesso a restaurantes e eventos, por exemplo. Qual é a autoridade internacional que poderá certificar que determinada vacina é ou não válida? E para quem não tem um, é necessário recorrer aos testes constantemente para ter acesso a restaurantes e eventos. E para quem não tem um, é necessário recorrer aos testes constantemente para ter acesso a restaurantes e eventos. E para quem não tem um, é necessário recorrer aos testes constantemente para ter acesso a restaurantes e eventos. E para quem não tem um, é necessário recorrer aos testes constantemente para ter acesso a restaurantes e eventos. Obrigado.